bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês espero que sim aqui quem fala renato veloz do canal renato veloz oficial com mais um conteúdo e hoje a gente vai fazer diferente antes de começar o vídeo se você é novo ou nova aqui se inscreve no canal vai ter o botão de se inscrever-se certo hoje a gente vai fazer um pequeno de uma pausa ali na nossa gameplay nos nossos vídeos de games só para ensinar as pessoas que não sabem compartilhar o link nada mais é que o nosso canal certo a gente vai pausar aqui primeiramente vai ter que estar logado na sua conta certo vou estar aqui que é o canal da amiga que a gente estava ali participando do trabalho dela ali então a gente vai pausar aqui voltamos já voltamos da nossa pequena pausa certo então a gente vai ter que estar logado exemplo aí eu vou aqui na biblioteca no meu fotinho aqui ó renato veloz oficial no seu canal ali está o trabalho da nossa amiga simone vai lá comenta lá fala que é novo e se inscreve fala que é nova se inscreve lá também no trabalho da simone ali que é show de bola aqui a gente vai fazer o seguinte logamos na nossa conta certo aí vai aparecer a nossa conta ali ah não sei é compartilhar compartilhar o vídeo compartilhar o nosso link certo então a gente vai fazer aqui nesses três pontinhos compartilhar copiar o link pronto compartilhado aí já copiado aí você vai aí só certo vamos fazer de novo vamos lá a gente vai ter que estar logado nessa na nossa conta para copiar o nosso link tem que estar logado na nossa conta vou logar de novo certo aqui o trabalho da simone aqui ó simone faria certo trabalho dela tá ali vamos lá entrou na nossa conta primeiramente a gente vai nos três pontinhos aqui tem a lupa de pesquisar lançar vídeo o nosso nome do canal tá lá aqui nos três pontinhos aqui ó compartilhar compartilhou copiar aí você vai lança no seu trabalho lá né aí a gente fica por aqui espero ter gostar dessa dica rápida rasteira certo deu uma pausa no nosso na nossa game play nossa game play diária certo então foi uma dica rápida rasteira vou fazer de novo vou fazer com vocês pausa se não entenderam um pouquinho pausa o vídeo volta tudo a gente vai aqui ó no biblioteca biblioteca aqui de novo trabalhando a simone entre outros vídeos ali vai em seu canal logo tranquilo vai tá lá é os itens para onde você vai chegar para você está copiando aí vai tá lá enviar vídeo aquele sim aquele vídeo zinho ali né a lupinha de pesquisar as coisas no youtube e você vai tá aqui tem três pontinhos aqui certo então vai lá copiar e copiou ali tá tranquilo pra que isso para quando você em algum 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 comunidade né aí taca ali ou para você mesmo ir na sua comunidade e pedir as outras pessoas para se inscrever certo então vamos voltar aqui também de novo seu canal logou seu canal pá botou a senha pá entrou lá logo ah não sei copiar mais vou lá no renato veloza oficial que me ensinou ali como copiar vai ter enviar vídeo o cliente pesquisar 3 pontinho né da esquerda da direita pra esquerda vamos lá copiou compartilhar e copiou e pode enviar para os seus amigos o seu primo colocar no seu instagram colocar no seu o seu twitter também para as pessoas lá visitar o seu canal certo isso que é copiar o link certo então se você gostou deixa o seu like comenta compartilha aqui o renato veloza o do canal renato veloza oficial se você é novo se inscreva se você é nova se inscreva também eu fico por aqui fui com deus até a próxima dica valeu falou e fui